Olá, querido povo de Deus, eu quero fazer um convite a você. Nós estamos celebrando 88 anos da morte do querido Padre Cícero Romão. E amanhã, dia 20 de julho, às 6 horas da manhã, acontecerá uma missa. Exatamente pelo aniversário de morte do Padre Cícero Romão. Diretamente da Capela do Socorro, onde o Padre Cícero está sepultado. E será transmitido pela TV Evangelizar. Meu grande abraço, Padre Cícero do Santuário, Mãe das Dores de Juazeiro do Norte e a todo o povo cearense querido. Amanhã, 6 horas da manhã, TV Evangelizar, 88 anos da morte do Padre Cícero Romão. Evangelizar é preciso.